Chagas, na noite deste domingo, o homem foi atingido por dois tiros de arma de fogo. De acordo com a polícia militar, a vítima é ex-patrão do autor dos disparos. E a casa onde o crime aconteceu fica localizada aqui na rua Cartola, bem no centro da cidade. O suspeito chegou ao local e chamou a vítima para conversar. Quando o homem saiu no portão de sua residência, foi atingido pelos tiros que acertaram a sua perna. Depois de atirar no homem, o suspeito fugiu em um celta preto. E segundo o que a vítima relatou aos policiais, o motivo da tentativa de homicídio teria sido um desentendimento entre a vítima e o ex-funcionário que trabalhava em seu lava-jato. Na ocasião, a carteira de um cliente teria desaparecido do estabelecimento. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado até o hospital regional e passa bem. Agora, a Polícia Civil passa a investigar o caso. Com imagens de Tom Fernandes, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.